E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Tamo aqui em Cambuí aqui, tô arrumando as coisas aqui, a gente tá indo pra Jarinu Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, e vamos dar um pulo aí talvez em Alphaville, em Jandira, e a gente vai tá aí colocando a placa aqui no Suzuki aqui, e vamos aí fazer uma vistoria aí, beleza? Vamos aí dar uma voltinha aí, se você chegou no canal e é novo aí, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, e vamos acompanhar essa aventura aí com a gente, vamos lá! Se você tá acompanhando aí, você é novo aí, se inscreve no canal aí, deixa um joinha aí, deixa um like, faz um comentário aí, sobre o vídeo aí, você tá ajudando aí o canal aí, o canal tá crescendo bastante aí, hoje a gente tá aqui com o Suzuki X4, 4x4 da Normai 2013, a gente vai aí até São Paulo aí que a gente vai fazer uma vistoria nele, e eles vão fazer um emplacamento e a vistoria, pra fazer a transferência do documento. Gostosinho de dirigir, tá? O baralhinho que eu vou colocar o computador de bordo pra ver quanto que tá fazendo com os poder aí. O baralhinho que tem aqui, já dá pra mexer nisso. Tem um calor, beleza, isso aqui. Tem um pedaço aqui, já. Tem um pedaço aqui, já. Pedaço de campo e aqui já. Um quilômetro. E aí pessoal, onde a gente tamo aqui ó, depois de 12 anos aqui, a base da guarda aqui em Alphabim. Vem aqui que há 12 anos atrás aqui, quase perdi minha vida aqui, a entrada do tamboré, tamboré 2, ali onde tá escrito tamboré 2, ali um pouquinho pra baixo, foi onde que um áudio me pegou ali, quase me matou de moto. Tá vindo trabalhar aqui no residencial Alphabim 3 aqui ó, fui lá falar com os amigos lá, infelizmente o Adriano Tavares aí que é meu amigo, que era meu encarregado, não tá aí, mas amanhã vai tá aqui. Olha que bonito aqui ó, aqui é a rotatória do tamboré 3, que é aqui na frente, e aqui é a entrada de moradores ali do residencial, e aqui tá meu carrinho todo empoeirado, e vambora é agora, vamo pra casa. Bom dia pessoal, e aí tudo bem? Estamos aqui na Dom Filmes aqui, na loja do Marcelo aqui, vai estar nesse filme aqui, já tá terminando esse trabalho já, a gente tá mostrando, e aqui um pouquinho da loja dos acessórios, e a gente vai tá acompanhando aí o trabalho do Marcelo aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aí, pra vocês conhecerem, vamo lá. A loja do Marcelo aqui, da Dom Filmes, os acessórios aqui ó, os tipos de insufilme aqui que tem, ele está, insufilme residencial também, ó, tem aqui amarelo, verde aqui, tem espelhado, escuro, tem vários ali, tem as paletas ali ó, pra você que possa estar colocando o seu carro ali, e aqui tem mais as paletas, Ah, aqui tem o espelhado, ó, que interessante, esse fica louco, hein, pra você colocar no seu carro aí, escuro, carro prata fica show esse aqui, hein, esse aqui, Marcelo, esse daqui não é legalizado não, não é permitido não prata não, né? Ah tá, esse aqui é mais pra empresa e residência, mas tem gente que coloca isso aqui nos carros também, fica chique, hein? E aqui, aqui é a entrada da loja aqui, que não é permitida a entrada aqui, hein, aqui tem um álcool gel aqui pra você passar na mão. E o Marcelo já tá executando aqui já o trabalho, pra vocês verem, olha só que legal que ficou, ó, esse daqui é o 75%, que é legalizado, um pouco nas laterais, equipamento aqui, dá trabalho, hein? E aí, Marcelo, começou ontem, né, Marcelo? Comecei ontem. Ó, Marcelo começou ontem, e já tá executando aqui o último vidro aqui, vou mostrar pra vocês. Mas é um serviço de qualidade, hein? Isso. Mas é boa. Esse daí que o Marcelo está instalando aqui é o 75%. E aí, pessoal, aí ó, tamo aí, o Marcelo já tá quase terminando, tamo aqui na loja, a loja dele fica aqui em Jandiga, aqui, ó, no Gabriela 2, aqui. E o Marcelo vai falar um pouquinho mais aí sobre o Insulfilme que foi instalado aí no veículo aí no Suzuki. E você pode até trazer no seu veículo aí, fazendo um orçamento aí, falando com o Marcelo aí, beleza? Dá uma palavrinha, hein, Marcelo, sobre o Insulfilme aí pra gente aí tá conhecendo aí. Então o Insulfilme do trabalho é o Insulfilme diferenciado. É o Insulfilme Platinum, com redução de calor, aí varia aí de 73 a 76%. Tem o OV, é o Insulfilme com redução. Eu tô filmando esse Suzuki aqui, do meu amigo, tô dando um talento aqui. Trabalho com o Insulfilme há mais de 33 anos aqui na cidade de Jandira. Você que queira me contratar, eu estou lá, o Alucina Pelestempo, número 22, Gabriela 2, na cidade de Jandira. O telefone de contato é, Marcelo? O telefone de contato é 1-9-9605-2919. Beleza. Vou falar com o Marcelo. Aqui na Donsfilmes aqui, ó. Eu vou tá mostrando aí pra vocês um pouquinho aí como ficou aqui por fora. Depois eu vou fazer um vídeo total. Mas aqui, ó. Já desse lado, já tá todo instalado. Aqui. E eu pedi pra colocar um bem clarinho aqui na frente, ó. Porque de pedra, essas coisas, ele foi que reduz bastante a intensidade do sol dentro do veículo. Tá vendo? De dia, ele fica bem clarinho mesmo, tá vendo? Ficou bem legal. E sem contar que dá outro visual no carro também, né? Fica bem legal. Um Insulfilme de qualidade. É um pouco mais caro esse daqui. Que o Insulfilme residencial, mas é um Insulfilme de qualidade. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui a frente. Aqui já é o antepenúltimo vidro já, hein? Já terminando o trabalho. Vou mostrar como ficou. Fica bem legal. Se você quiser fazer o orçamento, você pode vir aqui e falar com o Marcelo aí. Já tem muitos anos de instalação de Insulfilme. O filho dele tem uma loja aqui do lado também. Pra fazer higienização, limpeza, polimento de carro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, pessoal. Estamos aqui na Adon. Vamos tocar aqui, ó. Polimento, cristalização. O Bruno tá aqui cristalizando aqui, rapaz. Então, pra dar a higienização aqui do veículo, ó. Tá aqui, ó. Tá um rapaz aqui. Tá o... Matheus aqui fazendo higienização. E aí, Matheus? E aí, beleza? Matheus aqui. E o Bruno tá aqui fazendo a cristalização aqui, ó. E aí, Bruno? Sai esse veículo aí. Sai ou não sai? Sai ou não sai? Esse aqui é o Bruno aqui da Dom Custom Car. Tá fazendo o pulimento aqui desse... É o Agile esse. É o Agile. E como é que faz pra encontrar vocês aqui, Bruno? A gente pode colocar Dom Custom Car tanto no Google quanto no Instagram, no YouTube. A gente tá aí em várias redes sociais. A gente consegue deixar o carro impecável aí. E eu vou deixar o telefone depois da loja aí embaixo pra vocês. Se vocês quiserem fazer um orçamento com o Bruno aí. Alguma dúvida aí. Vou deixar no vídeo aí, beleza? Pra vocês aí. Valeu. É isso aí. O carrinho terminou aqui. O Marcelo terminou. Tá mostrando aqui pra vocês. Eu acho como ficou chique, hein? Olha. Como ficou aqui. Deixa eu tirar a volta aqui. Mostrar aqui. Como ficou aqui. E esse daqui, 75%. Olha, esse insufilma é o Platinum. E aí já tem o residencial e o plástico cromático. E esse aqui tem redução de calor. E ele falou assim que esse daqui, assim que você instala, já pode abrir os vidros. Esse aqui já é uma resistente. Aqui ó, bicho. Ó, ficou bem clarinho. Ele é bem claro por dentro. Fechou. Fecha a porta aqui, Nito, pra mim, por favor. Deixa eu fechar aqui e mostrar. Ó, aqui tem aí na frente. E aqui os laterais. E aqui atrás. E olha que a gente tá dentro da garagem. Olha como tá bem clarinho lá fora. Tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar por fora. E pra você ver, tá vendo? Ficou bem clarinho mesmo. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? E tá dentro da garagem, ficou bem legal. Vou sair lá fora, vou mostrar o traseiro aqui. Ficou bem legal aqui. Legal, né? Um ótimo trabalho. Só aqui na Don Filmes. Aqui ó. É isso aí. Pode procurar aqui a Don Filmes aqui, ó. Instalação em Sufilme, beleza? Procura o Marcel aí. Sufilme aqui. Marcelo também faz residencial e banco de loja. E aí, pessoal. Agora tamo indo embora pra Minas aí. Eu tô aqui no alto aqui, no Alphaviga aqui, ó. Antes que o Vanzão. Os caras vêm voar aqui de drone aqui. O Leo de FPV. E agora eu tô voltando pra Minas. Eu tô aqui atrás do Alphaviga zero. E tô voltando aí. Depois eu vou colocar um time lapse. Quando eu chegar lá, eu mostro aí como foi o consumo. Tudo marcando aqui. Como foi o consumo do carro, beleza? Vamos até lá. Tchau. 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 Chegamos aqui já na cidade de Cambuí. Graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.